E o Davi segue falando aí, né, do tá com nada, tá nervoso e aí tá questionando. Não sei por que que eles mandaram aí, né, açúcar pra que ele causa dele não abaixar, porque ele vai ficar nervoso, ele tá puto, tá reclamando que a produção mandou açúcar, não sei pra quê, que tá com nada não é bonito, é uma coisa feia, não tem nada pra comer, eles não fizeram nem a primeira refeição ainda, nenhuma refeição. E aí, né, eu acho que a prova do líder de logo mais vai durar horas, pode ser até de resistência, porque trocaram o microfone de todo mundo, então ela fez essa observação, né, e a Pitel também tava falando, não sei por que que tem muitas pessoas que tá nervosa lá, sendo que todo mundo contribuiu pro tá com nada, não foi só a Fernanda, a Fernanda foi a última pessoa que levou punição pra todo mundo tá aí pro tá com nada, mas todo mundo aí contribuiu pro tá com nada, e aí o Davi segue resmungando, falando que tá furioso, tá muito puto, ou tá no tá com nada aí, o Matheus tá tentando aí ajudar ele, conversar com ele, só que ele tá se segurando, a gente bem se viu que ele tá se segurando, falou que não vai se segurar por muito tempo não, então vamos aguardar pra ver se vai ter preta, porque o Davi tá se segurando. Tchau, tchau. Tchau.